E aí galera monstra, como é que vocês estão? Bom galera, tamo aqui pra mais um vídeo analisando o inventário dos inscritos Um vídeo que vocês gostam muito, uma série muito, muito especial aqui no canal E bom galera, como vocês sabem, pra quem quer participar dessa série Basta você ir lá no meu perfil da Steam e comentar o que é teu inventário analisado E você pode ser o próximo a aparecer neste vídeo Galera, não se esquece de se inscrever no canal, porque muitas pessoas assistem, mas não são inscritos Então se inscreve aí, pra dar aquela força pro nosso canal evoluir cada vez mais Bom galera, começando com o Monotead, bom, vamos ver aqui o que ele tem pra gente Começando com um spoiler aqui galera, já vemos que ele tem muitos itens legais Então bora pro inventário dele, que tá muito interessante pelo visto Bom galera, não sei se eu já analisei o inventário dele, acredito que sim, mas... Bom, vamos lá de novo, galera, ele tem muito item legal Começando com essa baionita autotrônica bem desgastada, que custa cerca de 1.900 reais Rank 675 mundial Galera, tem uma kill com firme testada em campo também Tem uma K, linhas vermelhas pouco usada Tem uma AWP pouco usada também, com 5.000 doll decoy Tem uma, digo, o código vermelho veterana de guerra, que é o que eu recomendo vocês comprarem Tem um M4 imperador Tem um M4 fogo infernal, nova de fábrica Tem uma P2.000 dragão imperial, que vocês gostam muito, eu acho ela muito bonita também Inclusive a veterana de guerra, ela fica meio rosinha galera, fica muito, muito bonita Tem um M4 stat track com 403 kills Tem essa 1, porque eu acho uma das mais belas do game Tem alguns broches aqui galera, e eu nem vou entrar muito em detalhe, porque são broches Tem uma caixa de armazenamento galera, escrito vendo Ou seja, deve ter alguns itens que ele venda aqui dentro dessa caixa Na segunda página galera, vemos que ele tem mais alguns itens Tem essa dual beretas hemoglobina, que é muito, muito linda Tem essa scout, que é sensacional O que mais que ele tem de interessante aqui galera? Tem mais o que? Tem nome na C4, que eu acho muito legal 7355608 Acho que eu falei certo, nem sei Tem uma Glock nasceu no amor galera Bom, galera, já vi que o inventário dele é tudo vermelho É baseado no vermelho Então eu não posso dar muita dica pra ele Tipo assim, falar blá 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 Mas, a única dica que eu daria pra ele galera, é tentar diminuir aqui com o Firmid E quem sabe, sei lá, aumentar a K dele Talvez pegar uma Imperatriz, que é meio vermelhada Sei lá, não sei galera, acho que tá bom o inventário assim Talvez eu trocaria a Alp, não sei O inventário dele tá muito bom, mas Talvez eu trocaria a Alp Mas, tá um inventário muito insano galera Na terceira página aqui, temos apenas duas medalhas Bom galera, como eu disse, tá um inventário muito insano Muito bonito mesmo Não tenho realmente nada pra falar, porque é um inventário vermelho Como vocês estão vendo aí, várias skins vermelhas Então, bora ver o preço que desse inventário eu não comentarei Porque já está completinho Bom galera, o inventário dele tá valendo R$3.672 Na Steam e R$1.201 no BitSkins Claro galera, no BitSkins tem algumas skins que não contam Porque vai ver, não tem no Market E na Steam tá valendo R$3.600 Galera, é um gosto do inventário vermelho, claro Respeito todo o gosto dele Mas, na minha opinião, com R$3.600 eu poderia montar um inventário Que, manos, eu não sei nem falar pra vocês o certo Como seria o inventário Eu só sei que seria foda demais Muito, muito foda mesmo Mas, tá um inventário muito, muito nice Bom galera, passando pro LCS Lucas Carvalho Rodrigues Se eu não me engano, eu conheço ele Mas, enfim Bora ver o inventário dele Que, por enquanto, não tem nenhum spoiler Ele tem 2.100 horas de game Então, bora ver que eu tô curioso pra ver o que ele tem Galera, ele tem 3 páginas de inventário Na primeira página, a gente já vê que Ele tem logo um azul laminado Com 4 adesivos e um adesivo sabendo de dragão Que é um adesivo meio raro, digamos assim Não tão raro, mas um adesivo caro Mas outros adesivos que combinam muito com essa azul laminado Ele é nova de fábrica, galera Mano, é uma K-Factor New Galera, ele tem uma Alp Falha de Contenção Também bem desgastada Que custa R$180 Tem semi-4 aí dragão Inclusive o float dela tá muito bom 0.15 Tem essa Glock Que eu acho ela muito linda também Tem uma USP Planta Arquitetônica Bom, galera, já vimos que ele tem as skins básicas Tem uma Famas, uma Desert aqui A Blue Ply Blue Pai, sei lá como é que fala Mas é muito legal esse desert também O que mais que ele tem? Bom, galera, na primeira página é isso Então, bora pra segunda Também vemos que ele só tem apenas grafites E alguns... Algumas skins, mas são mais grafites E na terceira página ele tem apenas medalhas e mais grafites Bom, galera Ele tem basicamente os itens principais que ele usa Com certeza ele não quis gastar muito dinheiro com o CS A única dica que eu dou pra ele, galera É comprar uma faca E, mano, na minha opinião Eu trocaria essa AK Factory New Por outra AK melhorzinha, digamos assim Tipo, sei lá Daria pegar uma AK mais bonita Às vezes eu não sei se daria também com uns R$44 E, galera, na minha opinião Eu trocaria essa Alp Falha de Contenção Custa R$180 Daria pegar uma Neonoyer Que é o mesmo preço aí E é muito mais bonita, claro É a minha opinião Porque essa é bem desgastada E, bom É as únicas coisas que eu mexeria no inventário dele, galera Mas eu comparei uma faquinha Que realmente é o que tá faltando Porque skins ele já tem Então tá faltando realmente a faca Bora ver o preço dessa belezura, galera Bom, galera Vemos que tá valendo R$314 Na Steam E R$239 no Bit Skins E, galera O inventário é um preço razoável, digamos assim Pra se gastar com um game É... Claro Tipo, dá pra você montar um inventário de R$300 Mais legal que esse O que eu montei no vídeo passado E, digamos assim Às vezes é gosto Tipo, às vezes você tem um gosto De ter tal as skins Às vezes você tem um gosto De ter outras Basicamente é gosto, galera Mas eu acredito que Aquele inventário que eu montei Ficou muito, muito legal Inclusive as skins dele Ficaram bem legais É um inventário que eu recomendaria pra ele Um inventário de R$300 E ainda sobraria Cerca de R$14 Pra ele Caso ele quisesse guardar Algum adesivo Ou alguns itens Mas... A única dica Que eu daria pra ele É... Se ele quisesse Seguir a caldo do vídeo E ir lá e montar A alimentária de R$300 Bom, galera Vamos pro marquiseiro aqui O cara tem muita skin Como já estão vendo E tem um leve spoiler No perfil dele Então bora ver o restante Desses itens Que eu tô muito curioso Bom, galera Logo de cara Já vemos que Ele tem uma M4 Produz o late space Testado em campo Tem uma USP Orion Pouco usada Que tá custando ser de R$94 E o float dela Tá legalzinho Tem uma Glock, galera De outro mundo Inclusive essa Glock Eu acho ela muito linda Se você colocar uns adesivos nela Inclusive, galera Eu tô vendendo Um monobit skin Com três adesivos Muito, muito legais Tem uma Upside primitiva Galera Um P Que eu acho Uma das mais bonitas Do game Tem uma Alp StatTrek Inclusive tem 777 kills Ou seja Joga bastante de Alp Inclusive, galera Eu não pegaria uma Alp Dessa StatTrek Com R$17 Eu pegaria, sei lá Uma... Nossa, esqueci o nome da Alp Agora aquela verde Que tem um dragão lá Esqueci o nome da Alp Agora, galera Fugiu da cabeça Tem uma M9, galera Noite Veterana de Guerra Com float 0.47 Galera Deve ter um float legal Porque ela já é escura Então... Então um float Deve estar um float bacana Não sei Tem também uma 5-7 Casey Harden De galera Muito legal Esse 5-7 Custa cerca de R$25, mano Caralho Cara esse 5-7 E bora pra outra página Ver o que ele tem Bom, galera Nessa página aqui Vemos que Ele tem uma Cava Roku roxo Com 4 adesivos roxos Tem uma AK Bombo de combustível Com 4 adesivos do navi Puxo o Napka 2015 Essa AK é muito linda Bem desgastada Como eu disse no vídeo Dos skins Veteranas de Guerra Mas mesmo assim Eu pegaria Veterana Não pegaria bem desgastada Pra economizar um pouco a mais E o restante, galera É somente itens Itens baratos E lembrando que ele tem Uma Deagle VLT Também Na outra página, galera Vemos que ele tem Uma Mac 10 Fade Que essa Mac 10, galera Eu acho linda Linda demais Uma das Mac 10 mais bonitas Do game, eu acho Sem dúvida nenhuma Tem uma P-150 Valencia Igual a minha Só que inclusive a minha Tem 4 adesivos Muito, muito legais Essa página não tem nada, galera Na última página Provavelmente também Não tem nada Então bora ver o preço, galera Dessa belezura de inventário Que eu tô curioso Pra saber o preço Dessa beleza Bom, galera A inventária dele Valendo cerca de R$1667,00 Claro É um inventário muito, muito top, galera E, tipo Tá bem organizadinho Tipo Tem uns itens legais Tem uns itens baratinhos Pra completar e tal Mas os índices principais São itens legais A única coisa que eu trocarei Seria a Alp Talvez eu Tipo Venderia essa Alp Essa 5x7 Casey Harned E pegaria algumas coisas Mais legais Tipo Uma Alp Ateris Que eu lembrei o nome agora E uma 5x7 Mais baratinha Que se usa pouco E... Bom Ficaria nisso, galera Claro Tipo Talvez eu trocaria a Glock também Pegaria uma Glock melhorzinha E... Bom É isso Faca é gosto Então não vou comentar sobre a faca Mas tá um inventário muito legal, galera Tipo Tentaria limpar mais o inventário também Vender essas caixas Esses grafite que ele não usa e tal Porque isso Deixa o inventário mais feio Acredito eu, né Mas é gosto também E é isso, galera Tá um inventário muito, muito legalzinho Bom, galera Vamos pro inventário do TRZ E tem alguns itens aqui Então bora viver Que eu tô curioso também Galera Na primeira página aqui Já vemos que ele tem uma M4 Que dropou na operação Effector New Florescer Sombrio Tem mais o que? Tem uma Aug Lobo Ártico Tem uma Glock Stat Trek Chama Corroída Que é uma Glock bonita E muito, muito barata também Recomendo muito Na segunda página Vemos que ele tem Uma Alp O M God, galera Que é uma Alp dele Que ele usa pra jogar Com AK azul luminado Com 4 adesivos Inclusive Esse adesivo fica muito bonito nela Esse também Porque ela é uma AK azul É uma USP, galera Tem uma adesiva aqui E eu, na minha opinião Venderia esse adesivo Porque, sei lá Deixar um adesivo solto Inventário não é muito bom E tem uma MP7 Perigo Urbano Stat Trek E galera A M4 dele é essa Então acho que seria A única coisa que eu trocaria Talvez eu pegaria uma Sei lá Uma Aquela que tem um foguinho branco E tal Ou juntaria mais alguma grana E pegaria outra Galera, essas caixas dele Dão uma certa grana Então talvez seria uma boa Ele vender E dar um upgrade Na M4 dele Mas tem um inventário Legal, galera Tipo, um inventário básico, né Digamos assim Tem um inventário legalzinho Então bora ver o preço Que eu tô curioso Pra saber se dá pra montar Alguma coisa melhor ou não Galera, tá falando cerca de 92 reais o inventário dele Eu ia falar 100 Mas tá 92 Galera, com 90 reais Acredito eu que eu consigo Montar um inventário Bem melhor do que o tal dele Tipo, é um desafio Mas não é um desafio também Porque, tipo assim Seria limpo o inventário dele Galera, seria Tipo, só as skins Que ele usa realmente Mas ficaria um inventário Bem bonito Inventário Que acredito eu Que ia ficar bem legalzinho Bem bonitinho Mesmo Mas é gosto Como eu sempre falo E a dica que eu dou É que ele repensasse Bem no inventário dele Tipo, vendisse tudo E começasse a comprar do zero Pra ele poder comprar Alguns itens bem legais, galera E somente os principais E deixar esse inventário Bem mais limpo Com essas caixas E tudo mais Deixar esse limpo Bom, galera Vamos pro inventário do SCR P C K SCR Bora pro inventário dele Tá vendo que ele é level 29 na Steam CSGO Player For Scroll Team Bom, provavelmente Ele deve ter um time aqui Não sei se é isso Se eu li bem Porque meu inglês é péssimo Mas Bora ver o inventário dele Esse querido Pro Player Do time dele Bom, galera Aqui já vemos Que tem o inventário Bem resumido Do jeito que eu gosto Tem apenas uma página Então, bora analisar Essa página Bem analisada Galera, tem a M4 Magnésio M4 que eu acho legal Bonita pelo preço dela Tem uma AK Porte de Elite Com 4 adesivos Esse adesivo é GG Não precisa mexer nela Tem uma UMP Que também é muito linda, galera Tem uma USP Que eu não gosto dessa USP Mas é uma USP barata Tem mais o que Tem uma Scout Abismo Provavelmente ele gosta De jogar de Alp ou Scout Tem uma Alp, galera Ateris Que eu recomendo Muito testada em campo Custa cerca 17 reais É uma Alp muito, muito linda Tem uma AK, galera Porte de Elite Que é a que eu disse já Tem uma Alp Deus Minhoca Com dois adesivos muito, muito legais Tem uma P90 sinistra Que caso ele use Mas já raramente Patente um pouco mais alta não usa E bom, galera É isso É um inventário um pouco mais básico dele Mas bora ver o preço Que eu vou dar umas dicas legais Para esse inventário dele Bom, galera Esse inventário dele valeu cerca de 64 reais Na Steam Bom, então vamos permanecer A AK e a Alp Galera, o seguinte Com esse restante de dinheiro Ele poderia comprar Alguns dos itens mais legais Tá ligado? Tipo, sei lá Ele não usa todos esses itens Um exemplo que ele usa somente É a UMP P150 dele Ele é M4 A Scout Vamos colocar que ele usa USP Glock Tipo, vai ser os itens que ele usa Galera Desert É os itens que ele usa Não tem condição, mano Tipo, ele não vai jogar de Algu todo round De P90 todo round E a Trigger tá nerfada Então a Beretas Provavelmente ele deve jogar bem pouco Vai vir 7 Um forçado ou outro Então, galera Eu daria preferência Para minhas skins principais Tipo, a KM4 Alp Como eu sempre falo E as secundárias Que são as SMGs Tipo, UMP Glock USP Eu daria, tipo, um pouco mais Menos preferência Do que as primárias E por último, galera Que se sobrasse grana Eu comprei essas armas Algu Scout Essas outras armas Que geralmente a gente usa bem pouco E muitas vezes nem compensa Ter skin no inventário A não ser que você tenha um inventário completo E tenha muita grana sobrando Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Hoje foi um vídeo Um pouco mais rápido, galera Tentei falar um pouco mais livre Mais leve Tudo mais Comentar um pouco mais rápido Sabe, sobre a skin Não tentar enrolar tanto Mas acho que acabei enrolando um pouco E, bom, galera Muito obrigado por quem me assistiu até aqui Deixa o like Não esquece de deixar seu like E se inscreve no canal, galera Que é muito importante Para o nosso crescimento Quem assistiu até aqui, galera Deixe aí nos comentários A hashtag J10k Que eu quero ver Que quem sabe Até o final do ano A gente chega aos 10k De inscrito Tomara a Deus E é nóis, galera Tamo junto Valeu, falou Fui